E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrinho, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Escapes 2 Se você não viu o episódio de ontem, foi o primeiro, foi o começo, eu expliquei tudo, falei da nossa série clássica e tudo mais Estamos aqui hoje pra entender um pouco mais da rotina dessa prisão A gente viu que tem algumas brechas, talvez não seja tão difícil assim a gente fugir Cortando a grade ao norte-sul, leste-sul, sudeste Então ao sudeste tem uma brecha na grade, talvez esse seja o caminho para o qual a gente consiga fugir Eu preciso dar uma olhadinha no meu profile, não sei se tem alguma coisa que corta a grade Sturdy Cutter, provavelmente é isso aqui Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Ok, eu preciso de uma tesoura Aquilo ali é um negócio de unha e fica isolante Ok, então eu vou começar a procurar um negócio de lixar a unha, velho É o mesmo que faz isso aqui, não é? Eu preciso começar a localizar então Então vamos botar na mente isso, eu preciso Eu preciso construir isso aqui O que eu tenho que fazer agora? Breakfetch Ok, eu preciso Localizar a lixa de unha, tá? É o meu próximo objetivo Vamos começar a conversar aqui então Você, por exemplo, vende fita isolante Começou uma parada que eu tenho, eu tenho fita isolante Eu não preciso O Mogs, ele não vende a lixa de unha Alguém deve vender a lixa de unha Eu tenho 60 de dinheiro O que eu preciso agora, no caso, é da lixa de unha, certo? E é isso que eu vou começar a procurar Então alguém deve ter Tá, então eu acho que é isso que eu vou fazer Vamos pensar no plano Primeiro de tudo, a lixa de unha Com duas lixas e a fita isolante que eu já tenho Eu construo isso aqui E o intelecto de 40 Que eu consigo depois Ter um tranquilamente Ó, a tesoura aqui, ó A tesoura básica Mais uma lixa de unha E mais uma fita isolante Beleza Então vamos focar nisso Eita porra Tá Não custa olhar, né? Beleza, então É o free time agora Deixa eu trocar uma ideia com essa galera aqui O Dan não tem o que eu preciso Ele tem bolsa de contrabando O Jack tem a lixa de unha Beleza Então vamos comprar uma lixa de unha dele Jack se... Ai! Easter egg do youtuber tem aí Vamos no nosso quarto Ahn Guardei aqui, beleza Então eu preciso de mais uma lixa de unha A gente vai precisar ganhar dinheiro Então hoje Vamos começar a caçar dinheiro por aqui E depois eu penso no intelecto Você, ô amiguinho Você não tem nada, né? Tá Cara, talvez a gente tenha achado já a brecha Que a gente precisa pra fugir desse lugar Tá ligado? Mas pra isso eu vou precisar fazer umas missões Agora ganhar dinheiro O mess Ahn Eu tô acontecendo que o mar Tá me deixando no escuro Ahn Que do flow de toilet? Tá Eu posso entupir a privada do cara Pra isso eu vou usar de papel higiênico E Eu consigo entupir a privada dele Vamos roubar a mesa de alguém? O guardinha dele não me viu Beleza Tranquilo Pregos Tinta Porra, metal talvez seja importante Aí, mano Bom, eu não queria que passei o negócio na mão, não Beleza Eu tô roubando os quartos Por quê? Porque talvez seja o caminho pra eu localizar o que eu preciso Seguinte Pega aqui, ó Falaguei a cela dele Os policiais vão chegar lá E talvez encontre o túnel que o cara tá fazendo Por outro lado Eu ainda não achei o que eu precisava necessariamente Ahn E aqui também não Epa O policial saiu Chegando Tô saindo aqui, né Ahn Beleza Eu preciso arrumar mais empregos, né Então eu preciso fazer mais pequenos trabalhos Mas todo mundo tem emprego nessa prisão Ahn Ahn Insana, velho Talvez seja o jeito que eu acho o caminho de fuga, velho Normalmente acho que isso é uma boa ideia Deixa eu aproveitar um pouquinho do free time Pra estudar, velho Vou precisar chegar no internet aqui mais ou menos de 80 Tem hora do ginásio Na hora do ginásio já ganha minha stamina e tal Ahn Eu vou precisar dar um jeito de recuperar Mas cara, eu acho que a fuga talvez seja muito fácil, velho Eu realmente acho que aquilo ali era uma brecha Meio cabulosa na cerca, tá ligado? Ó, tô ganhando bastante ponto de intelecto Esse segundo dia já tá sendo o dia que a gente tá começando a achar um jeito de fugir dessa prisão, né Acho que isso foi uma coisa interessante de se fazer Com um bom progresso Tá acabando o tempo livre É do almoço É bom porque eu recupero um pouco a energia Vocês viram que ali também tem a sola de energia, né Talvez seja uma boa panela Puta, o problema é se essa cerca for... Deixa eu ver Ahn Ele quer fazer uma grande impressão na parola na semana Você pode me achar uma roupa de guarda? Puta, achei muito difícil a missão, velho Eu vou evitar que eu vou passar ela Tô chegando Opa, passei Vamos pegar uma batidinha de comida? Todo mundo tem missão pra eu fazer Mas eu vou na real sentar e comer pra recuperar um pouco a minha stamina Eu vi então que, por exemplo, ali tem um quadro de luz Talvez o quadro de luz me ajude Porque eu não sei se essa cerca, por exemplo, se ela tem algum radar Alguma coisa assim, tá ligado? Ó, a galera tá brigando ali Ai, os médicos vão vir muito rápido, velho Ai, os médicos vêm muito rápido, mano É muito chato Antes a galera ficava desmaiada um tempo, tá ligado? Quando tiver briga na prisão assim, você ia conseguir atirar facilmente O cara tem uma barra de chocolate Você A gente tá voltando pra estrada Ele quer instrumentos Puta, velho Procurar item é muito difícil, mano Eu não queria perder tempo procurando item, não Beleza, favor Ah, eu tenho que ir pro trabalho, é verdade Vamos lá pro trabalho, então, pra não levantar suspeitas, né? Você tem alguma coisa interessante? Tem feed isolante, porque mais tarde eu vou precisar Eu tô indo, eu tô indo O policial brigando comigo, ele foi pro trabalho Porque, na real, qual que é a parada? Tá, ainda não posso me inscrever pra nenhum trabalho Vamos fazer o meu job aqui Vai rapidinho, a gente conversa com o cara Eu vou ganhar aqui de dinheiro A ficha isolante tá 60, velho A ficha é mais 60 também Acabou Como é que tá de trampo aqui? Fazer sapato, preciso de 40, 80 30, 40 30, 30 Eu consigo esse job aqui, né? Mas eu não consigo me inscrever, porque tem muito no emprego Tá Você tem a missão, querido? Ele quer chocolate, velho Se eu aceitar, será que... Ah, o jogo marca onde tem chocolate Olha que coisa maneira É na cozinha que tem chocolate Não, ó Ah, olha só que legal, velho O jogo, puta Esse é legal Porque por mais que eu tenha que trackear itens Que entrar mais... Ó Nice Muito nice Ai, ai, ai Ele quer, não é? Pronto, olha Fiz o job, ganhei o dinheirinho Tranquilo Pô Isso facilita muito o jogo, velho É o seguinte Tá Cara, isso é bacana por dois motivos Motivo número um, agora eu já tenho como, por exemplo, cortar o ar, né? Vamos malhar Acho que vou pegar resistência hoje Olha, ele ficou fazendo embaixadinha com o ventinho Caralho, tá dando malzona aqui, velho Boa, garoto Cansei? Tá, cansei Beleza Vamos ver que mais licença a gente pode conseguir por aqui Vem cá, moça Eita, eita Ah, polícia Ok Eita, nice Ah, eu queria roubar ele, mas não deu tempo Ok Beleza, mano E boa notícia, a gente já conseguiu o primeiro A gente precisa achar mais uma fita isolante Vem cá, querido A gente tá indo pra estrada Beleza, ele quer instrumentos Aceito, vambora Agora tá na hora do bairro, só, né? Cara, deu doido A gente já conseguiu a nossa tesoura Eu vou tentar conseguir mais uma tesoura, velho E aí, porra, e aí talvez um caminho Será que na hora livre eu consigo? Eu vou observar a movimentação Eu vou ficar no free time Lá na abelhada da cerca E ver se tem essa brecha realmente pra gente fugir, tá ligado? Talvez eu consiga mandar a fuga mais rápida Que a gente já viu no DC 52, velho Ou talvez não, né? Eu tô, na verdade, contando que essa tesoura vai conseguir cortar aquela grade, né? Eu acredito que sim Beleza Tomamos o banho Vai ter hora livre agora, né? Na hora da janta Ai, meu Deus Ô, Lins Ele quer um guard outfit Eu aceitei Ah, mas aí eu perdi uma das missões Eu tinha que jantar, velho Mas tem uma missão aqui, mano Ó, tem uma roupa de guarda por aqui, mano Ó, é nessa, é na minha cela Eu tô indo, querido Caralho Aqui tem uma roupa de guarda, sério? De novo, mano, demorou Very nice Eu não posso perder a janta, mano Agora eu vou encher meu saco pra não chegar pra jantar Cheguei, cheguei, cheguei a tempo Beleza Agora eu preciso achar o Lins Lins tá aqui, ó Beleza, eu fiz essa missão Cadê a outra missão que eu tinha? Tá Eu preciso garantir mais dinheiro, velho Vamos ver no que a galera tem pra vender enquanto isso Opa Mais uma lixa, beleza Só falta fita isolante, na real Free time Vamos lá guardar Como quanto é de dinheiro? 50 Ok, mano É a fita isolante que eu posso comprar ela Ou acabar roubando de alguém, né, velho Que não vai ser difícil de achar também Vamos só guardar isso aqui Por ver das dúvidas, né Tá, o free time de agora é o que eu acho que eu vou aproveitar, velho Tá Ali tá o pessoal que vem me buscar Vendo o meu nome de procurado Eu quero aproveitar o meu free time Pra conhecer um pouquinho da prisão Pra ver essa brecha que eu tinha achado aqui Olha aqui, ó O ponto é Será que eu consigo cortar essa grade, mano? É atrás do girador, velho Ninguém olha pra cá, mano Eu consigo entrar no girador Não consigo, não? Não Alguém deve ter a chave pra entrar nesse girador Vamos fazer a missão da música E garantir esse dinheiro Deixa eu ver se você, por exemplo Tá vendendo a fita isolante Eu preciso... Ai, que pacete, vende Ok Eu preciso de mais intelecto, né? Quanto que é de intelecto pra fazer aquela parada lá? Intelecto 50 Eu tenho quanto de intelecto? 56 Tá ali, né? Ai, pô, tem um guarda bem aqui Sério? O instrumento tá ali naquela cela, o seu guarda Eu preciso de entrar ali, velho Opa! E aí, oficial? Tudo bem? O oficial Bray Opa, tudo tranquilo também Tchau Vou roubar? Vai que eu acho uma fita isolante Na faixa também Eu posso lá entregar Mas eu vou aproveitar pra fuçar essas telas daqui Porque vai que eu acho uma fita isolante, velho É só o que eu tô precisando, né? Nada aqui Ah, talvez eu consiga fugir rapidão, né, velho? Nada aqui também Opa, e aí, mestre? Tudo bem? Vem cá Nada que eu precise Ok Concluir essa missão Já teve a janta Agora vai inspecionar as telas Eu tô com os meus atos todos escondidos Moleque, pode ser que a manhã já seja fuga, velho Essa é a real Tem mais missão pra fazer com você? Ah, tá Ele quer fazer muito Ok Mesma coisa Eu preciso localizar os bongos Mano, tá tranquilo, velho Aparentemente a fuga vai ser muito fácil, mano Tá tão fácil Que eu tô suspeitando Que eu não vou dar certo, mano Ah, beleza Não, não é o que eu tenho que fazer Eu tenho que virar aqui Pegar um instrumento pro maluco, né? Os bongos dele Beleza Peguei o bongo Preciso devolver o bongo pro cara agora Vai dar nove horas Vai chamar o pessoal pro... Pra reunião E aí, amigão Nossa Hum, tem alguém vendendo coisas aqui Vamos ver o que ele tá vendendo Mais uma lixa, velho Opa, tipo, mas por que mais uma lixa? Porque vai que eu preciso, né? Vai que uma turma não é suficiente pra cortar a grade Nove e vinte Mano, ó, é o seguinte A gente vai finalizar Eu vou tentar salvar E a gente vai tentar fugir Duas lixa Falta mais uma fita isolante É isso? Aí eu consigo fazer isso Beleza Quanto dinheiro eu tenho? Se some Você vende fita isolante Que ele dá Ah, vai embora Vai embora Ó, bom, lembrando Tem mais um Mais um fundinho aqui, né? Tem mais uma moita E panz, né? Mas eu acho que atrás da do girador é melhor, né, mano? Me parece ser uma opção melhor de lugar. Mise tem fita isolante. Pô, tu não tem mais dinheiro. Olha, tu não compraria, mas tudo bem. Vamos lá. Mais uma fita isolante, exatamente o que eu precisava. Vamos só ficar de olho pra ver onde é que vai ser. Tá, deixa mais uma. O pessoal tá se batendo ali, pelo jeito. Ah, ele tem mais um negócio com a banda. Ele dá 25 de dinheiro. Pô, todo jeito, esses caras são bem fáceis, né, mano? Take this jar of ink to Jordan. Beleza, esse cara quer que eu entregue tinta pra outro brother. Isso aqui é um bom momento pra pegar a missão, né? Vamos pegar tudo? Vamos fazer o seguinte, pega tudo. Tô pegando todas as missões que eu consigo, por quê? Amanhã eu faço o dia fazendo missão, mas ainda vou tentar fugir direto, velho. Fico com tudo que eu preciso já. Make shambles, lose the painting job. Ó, posso fazer um cara perder o emprego, velho. Isso aí é bom. Essas missões que eu também vou me ensinando como fazer as paradas, né? Então tem mais uma fita isolante aqui. Pega você, pega você, pega você. Sai, vamos pro... Opa, vamos pro crafting. É aqui. Coloco você, você e você. E crafto. E faço uma tesoura bem melhor. Guardo essa tesoura. E se ele der, é o seguinte. A gente vai dormir. A gente vai acordar, tomar o café da manhã e até fugir, velho. Assim, ó. Rápido desse jeito. Chamada matinal. Esse aqui é um monte de missão, mas essa missão é interessante. Fazer o cara perder o job dele de pintor é uma parada que me interessa. Tá, ele vai sair daqui, tomar o café da manhã. Depois do café da manhã eu passo lá, pego a tesoura e vou lá. E aí que tá ganhando duas lixas, velho. Cara, é só passar por essa reunião, brother. Eu tô ansioso. Vambora. Bora, é só isso que falta, velho. O que é isso aqui, velho? Essa barrinha aqui. Meu Deus! Eu apertei alguma coisa aqui e apanhei, velho. Eu não entendi. Eu cliquei ali e apanhei, mano. Eu não entendi. Eu cliquei naquele negocinho ali e eu tô na uma surra, mano. Cara. É hora do café da manhã. Eu vou aproveitar pra descansar, mano. Eu não entendi mesmo, mano. Cara, eu apertei esse negócio por algum motivo ali... Ah, é porque não adianta clicar aqui. Não faz nada. Quando eu clico, ele bate, né? Esquecido disso. Tá. Beleza. É uma hora de café da manhã. E agora é free time, né? É o free time que eu quero. Ah, eu vou arriscar, mano. É isso. Algo me diz que pode dar certo. Ah, eu vou arriscar, mano. Ok. Corre pra Tiff, corre pra Tiff Ai meu Deus, eu tô levando tiro Eu tô levando tiro Tem um cajou atrás de mim Ok Olha, eu tô terminando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado A prisão A prisão virou um caos, mano A gente vai terminando por aqui Tá muito fácil, mas eu tentei arriscar Espero que vocês tenham gostado Um beijo